E aí pessoal, beleza? Eu sou o Renan e esse é o canal Gameplay BR. Tô aqui com o meu amigo Aníbal pra jogar um clássico de Nintendinho. Vou jogar Chip and Dale, Chip e Teco. Fala aí Aníbal, dá ali! E aí Renan, beleza? Mais uma vez aí, mais uma jogatina clássica pra gente, né? Isso aí, vamos tocar ali ficha? Bora, na hora! Então vamos lá! Tem que botar pra dois, não tem opção, né? Só. E aí tem a história, não sou muito por dentro da história desse joguinho. Eu jogava quando eu era criança, às cegas, assim. Só curtindo a gameplay. Ah, eu também, mesmo rumo, Renan. Também só jogava às cegas mesmo, sem comentar a história. Só curtindo. O bom, né, que antigamente a gente tinha um monte de jogo que a gente conseguia se divertir sem nem saber o que se passava às vezes. Isso, é verdade! Nossa, desse jeito mesmo. Naquela época era muito boa essa daí. Opa, maçã na cara! Ok, a gente consegue se acertar, mas não causa dano, né? É, isso aí legal, né? E a gente pode se esconder, né? Pra quem não conhece o jogo, segura pra baixo, ó. E os adversários, quando tocam, eles não... Eita, eu vou falar de dano, cabe levando um dano aqui, ó, no Cactus. É, pra se esconder, né? Ó, pra baixo, ó. Ah, boa! Quer ver? Pega a caixa aí, Nigo! Ah, tá! Uh! É verdade, peraí. Joga aqui, ó, vai! Olha! Ah! Opa! Que soco na cara! Que sonzeira, hein, pessoal! Sonzinho barato! Cara, vamos fazer assim, ó. A gente tava craque nisso agora há pouco, né? Isso, vai, vamos lá! Peraí! Não, a gente tenha treinado esse. A gente tava jogando um outro aí, que é surpresa. Opa, o outro é a Petreira, né? Mas vai ser bom, né, não, Renan? É! Outra é a Petreira, o suduro, o pepino, tudo junto! Tudo junto! Vamos jogar bem tranquilo, né, Renan? Isso aqui? Bem na manha? Isso aqui! Deixar um joguinho e vou sozinho jogar. O cara consegue fazer game over, é claro que consegue! Mas... Porque tem uma questão de treino, né? É como a gente tá pegando sem treinar? Pronto! Eu tava invencível agora! Eu não! Se jogar na rua, cara! Eu tava com a vizividade! Peraí, peraí, peraí! Sacaninha ali, né, Renan? Vai subindo! Vamos lá! Porque tem que um escuro para a outra, né? Isso aí! Vai, eu pulo, você pula! Peraí! Eu vou pro outro lado aqui! Vai! Pode subir! Pode subir! Acho que dá pra gente subir duas plataformas até, eu acho! Eu esqueci de rato, ó! Sai, rato! Tô chegando sem treinar também, né, Renan? Peraí! Vamos ver como é que ele vai sair aqui! Vamos ver, né, cara? A gente não sabe, a gente não! Ui, caramba! Cara, eu vou ali, parei! Eu vou pular aqui! Então vai! Deixa eu pular aqui! Eita, caramba! E vão danos! Vou morrer já! Cara, já morri! Aí, o que acontece quando morre? Ah, não! Acontece nada! Vamos para esse aqui, ó! Não, vamos lá! A gente tem fase de bola ainda! Sim! Fase de bola, a gente segue uma vidinha! Morri na primeira fase, cara! Tá louco, né? Vamos embora! Ah, a gente não espera, né? Ah, vamos jogar um tipo de... Opa! Eu morri também, né, irmão? Vamos lá! Eita! Olha, ele levando dano aqui, cara! Olha ali, o rato bugou! Bugou o rato aí! Dá pra lá! Vamos lá! Cara, eu não me lembro! Ah, aqui, Aníbal! Mata ele aí pra nós! Peraí! Deixa ele vir aqui, ó! A gente aperta a pausa? Ou é select? Deixa eu ver! Ali, ó! Hum! O que é que eu... Quando a gente consegue 50, a gente consegue uma invisibilidade, eu acho! Não é? Eu não lembro, Renan! Olha, é sério! É porque a gente tá fazendo isso sem treinar, né? Não lembro! O epic flower é o S de estrela e o P é vida! Ah, legal! Eu lembro que aparece uma estrelinha! Do nada, assim, né? Na verdade, não é do nada, né? Aparece porque a gente coleciona alguns itens, né? Acumuna uma quantidade de X, né? A gente consegue 50 dessas flores aí! Hum, tá bem! Beleza, então! Então vale a pena coletar elas! Sim! Vamos pegar, então! É! Vale tanto! É porque eu não sei se ela não ganha vida! É invisibilidade, eu acho, né? Isso! Eu acho que é! Não, eu acho que é aquela estrelinha, que aquela estrelinha dá uma vida! Se eu não me engano, né? O que é isso aqui? Eu não lembro! Tá, vamos lá! Como é que mata esse cara aqui? Oita! Opa! Cara, assim, brincadeira! Eu tô sofrendo aqui, ó! Pera aí! Vai lá! E eu sei que esse jogo não é um jogo difícil, né, cara? Mas tem que treinar, assim... Quem não joga muito tempo se dá mal! Olha aí! Olha! É um jogo bem facinho, né? Primeira fase aí! Aí, eu vou pro baixo! Então vai! Eita! Ó, peguei uma vidinha ali, ó! Tá, beleza! Não, não é treinar, pega sempre uma vida, né, cara? Eu falei treze, eu falei quatro páginas! Pega sempre uma vida! Uma vida, né? É! Então tá, vambora! Vamos pegar o gato gordo aí! Cortar ele aqui, tá? Pode cortar! Vamos pra call! Vamos seguir, então, a ordem! Vamos lá! Vamos seguir o alfabeto, né? Eu sabia que a gente apertava e ia na fase! Calma aí! Cara, aqui eu me lembro que tem uma jogada! Qual é? A gente tem que subir! Eu, pelo menos, tenho que cuidar um esquilo! Que ele vem voando! Tá, eu não tô lembrando desse esquilo, mas vambora! Tem um esquilo que vem voando, xarope! Olha lá! Eu tô com a caixinha aqui, porque se aparecer alguém, meu amigo, eu já tô preparado aqui, ó! Aí, ainda errei a caixa, cara! Daqui a pouco, ó! Eles vêm aqui de cima, ó! Um esquilo! Então eu vou me preparar aqui! Esse, esperto! Aí, esse daí! Pronto! Aí, se defende, né? Esse daí tá de bobinha, ele vem mais um ainda! Então vambora! Olha ele aqui, ó! Pronto, eu não tô aí! Não sei se não tem outro, não! Calma aí, só um pouquinho! Pera aí! Olha aí! Só me espera aí, beleza! Vambora! Olha o outro aqui, esse por de mim! Esses esquilos são os únicos que dão... Trabalho nessa fase, né? Um porquinha! Tem mais ainda! Tem, ó! Tem mais ainda! Perdi minha caixa agora! Vambora! Eu chamei eles de esquilo! Acho que é eles de esquilo! Nossa! Eu acho que é esquilo mesmo, né? Mas, a real é a lição! Eles são o xoropão da puta! São eles! Eita! Agora, joga aí! Não lembro! Agora é eu que mato! Agora é eu que mato esse! Eita! Não lembro que eu bato nesse bicho! Porque o boneco abaixou, cara! Sozinho abaixou! Agora é eu que mato esse aqui! Agora é eu que mato! Sai daqui! Pega aí! 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 Joga nele! Manda nele! É um brincadeiro! Não! Tem que os dois matarem também! Não é para brincar nesse jogo assim, ó! Vou por cima, tá? Pega aí! Aê! Beleza! Vou cortar essa conversa! Tá! Vambora! Vamos só jogar! Vamos na B então agora? Vamos fazer o... Chega! Na ordem! Beleza! Opa! Tem um rato aqui! Eita! Safado! Para! Deixa lá em cima! Pega aqui, ó! Pega ali, ó! Não sobe não? Eu acho que... Pulo! Só não queria andar pra tela! Hum! Vamo lá! Cara! Vou andar com o negócio! Não tô lembrando de nada! É bom pegar os itens, né? Ou vambora? Eu vou pegar os... Como é que é os... Essas florzinhas aqui! Ó! Bem na hora! Olha aí! Ou ele vai esse parafuso aqui! Que somenteira! Demais o som, né? Ih! Meu irmão! Muito! Ó! Cuidado! Ixi! Esse cara aqui! Lembra desse cara aqui! Ele dá um tiro e foge, né? É um tiro! Uma mijadinha! Ele tá com um S do contra, parece, né? Só com um tiro verde! Pegou um S do contra! Cara! Primeira vez que eu vi isso aqui, Aníbal! Olha a vidinha aqui, ó! Ah! É vida, meu irmão! Boa! É vida! Então... Hora pegar! Ah! Outra aí! Peraí! 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 Aí! Ah! Então é isso aí, meu! Quase a coleta aí, ó! Vai! Vamo lá! Peraí! Vai pros dois, né? Usou esse... Oi? A primeira vez que eu vi essa fase ali das... Das torneiras, cara! Ah! Eu também! Nossa! Eu tava no mercado! Coitado do meu pai aquele dia! Por quê? Teve que ir? Não! Tá louco de tanto que ele deu... Eu... Eu... Eu choramingar! Não que eu queria, mas... Uhum! Que não era muito de... Ui! Caramba! De ficar pedindo os troços assim, sabe? Mas... Dessa vez não teve jeito, né? Ah! Acho que é life aí! Que foi aí! Beleza! Caramba! Tem um bicho aqui! Cuidado! Não vai virar! Tô nem lembrando esses bichos aí! Peraí! Vamo com calma aqui, né? Porque... Vai ter a jantar aí! Vai, vai! Pode ir! Tem que chamar atrás não! Esses caras vão aparecer... Ih, cara! Olha aí! Cuidado! Meu irmão! Peraí! A bomba explodiu, tu sacou? Eu... Eu nem sabia também... Na verdade... Podia ter sabido, não lembrava, né? Que que é esse que você pegou? Que que é esse P? Pois é! Eu não me lembro que que é esse P aí! Vamo embora! Vamo embora! Aí, pessoal! Se alguém souber aí, nos contem! É! Coloca nos comentários aí! Ixi, eu peguei um negócio que era pra você, ó cara! Uma noze! Pega aqui, ó! Isso que é bom! É bom! Porque você precisa de live! Ih! Vê se tem live! Isso que eu preciso de live! Aqui, ó! Aqui, ó! Uma live pra você aqui, ó! Aí! Olha ali, ó! Cara, eu sou impressionado com trilha sonora desse jogo nenhum, tchote! É muito boa! Poxa! Nintendinho, né? Uma trilha sonora! E a diversão! Esse cara aqui! Peric! Ai, caralho! Eu vou ver como é que mata esse cara! Peraí! Ah! Vou morrer aqui de novo! Não, não, não! Caramba, meu! A gente tá apanhando o feio do jogo, hein! Ah! O seu cara me impressou, meu! Na hora que eu tava andando! Vai! A gente morre por causa disso direto! Olha aí! Me impressou de novo! Um cara trova no outro, né? E mata! Ó! A gente tem que estabelecer uma... Pra gente não se azarar! Uhum! Uma área de ação do chefe, que tu acha? Isso! Pode ser um na esquerda, direita, enfim! Defina aí! Defina aí! Vamos fazer isso! Pode ser? Quem fica na esquerda e quem fica na direita! Eu posso ficar pela esquerda, se tu quiser! Pronto! Não sei qual é melhor! Tanto faz! Então tá! Eu fico pela direita! Olha ali! Que dilantra! O que foi? O... 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 Canguru! Ele rebateu, não foi? Deixa eu ver aqui! Ou eu tive a impressão que ele tivesse rebatido a tua caixa, cara? Hahaha! Eu acho que foi! Essa é a bolinha dele, ó! Deixa eu ver aqui! Ah! Não! Não consigo aqui! Olha aqui outro! Pera aí! Calma aí! Calma aí! Deixa eu pegar ele aqui embaixo! Ah! Entendi! Ele não morre nenhuma! Acertou! Calma aí! Pera aí! Vamos pegar ele aqui! Olha na cabeça! Joga nele! Ah! Que nem vira de costa! Pera aí! Ah! Mas tu não é acertado! Tu viu só? Que legal! Aham! Só que você me congela pro outro me acertar! Cuidado! Ah! Mas tu viu que tu congelado ele não te acerta? Eu achei que não! Eu acho que não acerta não, né? Eu tive a impressão! Não vi isso aí também! Pera aí! Vixe! Aqui tem outro! Pera aí! Calma aí! Deixa eu tentar acertar ele! Sai com a gente! Pera aí! Tem que pegar esse outro aqui agora! Uhum! Pronto! Beleza! Beleza! Vambora! Vamo lá! Sonzeira aí, meu! De novo! Oi! Caramba! Caramba! Vixe, meu amigo! Vou morrer aqui, ó! Olha! Esse gavião aí! Precisa ir lá, hein, fio! Pelo menos um! Vou vir aqui! Olha esse ganguru! Cuidado! Pera aí! Pera aí! Deixa que eu pego perto! Eu tô cheio de life aqui! Ah! Cara! Deixa eu ver aí, vai! Bate nele! Vê se tem uma noze pra mim aí! Não! Flores! Olha uma vida aí! Pega lá! O que é que tá? Eu pego o meu, ó! É! Pega lá! Isso! Eu te ataco 5 vidas, meu irmão! Calma aí! Cuidado! Ih, rapaz! Você me jogou em cima do ganguru! Quer ver? Não, não, não! Vou descer aqui, rapaz! Pera aí! Eita! Você me jogou em cima do ganguru! Na real, eu não... Não foi, né? Mas... Como é que sabe o barulho? Acabou sendo! Me jogando! Ó, uma vez, beleza? Beleza! Vambora! Vambora! Ah, olha aqui, ó! Pule e volta, ó! Beleza! Vambora! Vixe, eu pego de novo! Pera aí! Vixe, eu pego de novo! Ah! Sai correndo! Vambora! Deixa eu te segurar aí! Vai na frente! Vai na frente! Deixa eu te segurar. Ah, pega agora. Acabou o peito. Eu não ouvi, Renan. Eu ouvi na segunda vez que você falou. Ih, caramba! Joga esse e vai. Para baixo já está aqui nele. Sabia? A gente não consegue se abaixar assim. Consegue? Poxa, meu cara me acertou. Vê o que tem ali. O que tem aqui? Vamos ver. Esse P que eu não sei o que é, cara. Vamos lá. Uh, cara. Quase tira a tela. Pula lá. Ah, vou ver. Fui. Vai lá. Vem. Ae, rapaz. Vamos tomar uma fasezinha aí, mas... Vamos embora. Vou pegar aquela vinda lá em cima. Então pega lá. Agora estamos para eu de vida. Fiquei com medo de dar a game outra. Cinco vidas para cada um. Vamos para a D. Não, acho que estou com menos. Deixa eu ver aqui. Três, certo? Três, certo? Tá bom. A gente está recuperando aí. Ah, que... Acerta esse cara aí. Essa caixa mais escura, ela ataca a gente. Essa caixa B é... Trolladora. Caixa Troll. Caixa Troll. Pera aí. Ela pegou ela. Mas acho que ela tem que aparecer, né? Não sei. Você tem que ativar a caixinha por conta dela. Ah, tem que chegar perto dela. Chegar perto. Com uma noz, ninguém precisa. Essa música é muito louca também, né, Renan? Porra, bicho. Eu não sou impressionado. Olha aí. Ganhou uma vida aí. Ganhou uma vida aí. Agora vamos... Deixa eu apertar select aqui, ó. 4 e 4. Pronto. Beleza. Agora está igual. Está igual. E esse jogo, Renan? Oi? Pode falar. Que joguinho gostoso, né, de jogar. Sim. E você chegou a jogar isso aqui na infância com alguma pessoa? Ixi, a noz era sua. Mata ele para mim aí que eu me tranquei aqui. Tá, espera aí. Mata eles aí para mim que eu me tranquei. Ah, eu peguei errado. Espera aí. Deixa eu pular aqui, ó. Aí. Tá, beleza. Poma, massacrou eles. Não sabe brincar. Não chegou a jogar de dois noz aqui, Renan? Com alguém? Cara, eu joguei certo. Cara, o que tem que fazer aqui? Eu jogava com o meu irmão. Espera aí. Eu jogava com o meu irmão, bicho. Cara, eu gosto de passar por baixo aqui, sabia? Bate nele e passa correndo, ó. Espera aí. Vamos lá, então. Bate nele. Isso. E passa. Deixa eu fazer também. Vem. Pronto. Vambora. Deixa. O cenário do jogo é fantástico, né? Demais. Olha o coelhinho ali. Hum, coelhinho pilantra. Olha esse coelho me acertou. Pera aí. Pera aí. Caramba, pera aí. Tô querendo descer ali. Não tô conseguindo. Mas acho que tu não tem agilidade suficiente pra descer com a caixa assim, ó. É, ele desce, mas... Ah, meu. Poxa vida. Olha aí. Já caiu. Já caiu, ó. Caiu. Olha que o galo vem brabo, meu irmão. Olha que o galo vem brabo. Aí, ó. Toma aí, ó. Galo de rinho. Olha o galo vem. Essa interação com o cenário é legal, né? Uhum. Aqui, ó. Opa. Pera aí. Tem que atacar aqui, né, ó. Cara, eu errei o tiro. Você acredita? Puxa. Que vacilo, né? Tá. Cuidado. Pera aí. Cara, agora que compl... Olha, ela tá invencível. Vai. Pega a caixa e joga lá em cima. Já tá invencível. Mas não tá. Ele fica invencível. E aqui, acho que vai ligar. Se jogar, liga. Deixa aqui dentro. Já tá desligado. Ai, cara. Liga o negócio. Porcaria, meu. Não lembrava disso, não. Cadê o botão? Tu ligou, Puchacho? Eu não sabia que subindo em cima ligava. Vamo lá. Ai, que coisa. Vambora. Minhas vidas? Eu não lembrava que subindo em cima ligava o negócio. Fala. Eu tô com 0, né? Eu tenho 3 e eu 4. Tá. Vambora. Agora mudou. Eita. Ih, caramba. Não lembrava disso não. Nem eu, cara. Como é que passa aí? Pera aí. Sai correndo, né? Eita, meu. Não. Ué. Pera aí. Ah, tem que passar a milhão. Entendi. Vamo lá. Faz a mão pra tudo aí. Ih, cara. Agora aqui lascou, né? A gente tem que esperar. Vai um por um. Isso. Agora eu vou... Vou eu aí. Vamos lá. Tranquilo. Olha aí. Ó. Ó. Ui, cara. Essa caixa me enganou, meu. E aqui acho que já tinha um leão. Aqui eu vou pegar esse leão. Vai. Não, sim. Vai. Tô indo na cola. Não lembro de nada, cara. Vai lá. Vai lá. Olha essa caixa, cara. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida. Ah, não. Os caras vai preocupado aqui. Treinado. É. Bem treinadinho isso aqui. É um jogo que dá pro cara de ela sem morrer. E bem tranquilo mesmo. Rápido até. Aí, ó. Vai. Uma ficha. Ih, rapaz. Pera aí. Hum. Não, vai aí. Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. É assim, né? É isso mesmo? Olha lá. Calma aí. Você tá me empurrando. Fica... Pera aí. Pera aí. Ae. Ufa. Caramba, meu. Que sufoco, né? Quem joga esse game deve estar achando... Nossa, esse cara tá morrendo. Ó. Tanto faz. Tanto faz. Vai, sobe lá. Ah. Ixi. Ae. Pelo menos você pegou. Que bom. Eu deixei. Você deixou pra mim. Vai na... É. Vai na E. Uhum. Ae. Uma. Uma. Uma melhor que a outra. Oh. Uma melhor que a outra. Muito legal, ó. Vídeo aqui. Agora é... Ah, não. Agora era tu. Não. Tá bom. Eu não entendi, hein? Agora é eu. 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 Empurrou... Empurrou meu esquilo. Sai, pera aí. Eu vou estar jogando backtest. É um botiz. Serana? Eu achei que tu não tivesse pegado, Muti. Eu achei que tu vai sempre por cima nas últimas. Caramba! A gente tem que lembrar disso daí, né? Pera aí. Eu vou fazer isso na frente? Porque você tá me empurrando demais. Pronto. Tá. Vai pro... Vai pro baixo ou por cima? Pronto. Tchau. Pera aí. Volquei pro baixo. Não. Aqui é tu quer aqui em cima, cara? Eu tô pegando uma caixinha. Não. Tem que proteger. Não. 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 Agora é sério. Vamos com calma aqui. Ele tá brincando ali. Ó, faz o seguinte. Vem cá, a gente pegar, ó. A gente pega a vida ali, ó. Eita. Não. Mas tu que tem que pegar agora, vida. Não sou eu. Tanto faz. Vocês recuperam ali. Isso aqui. A gente não consegue roubar vida. Hã? Acho que isso aqui a gente não consegue roubar vida um do outro. Eu acho que não também. O que é esse aqui? Ah, um barquinho, ó. Uhum. Pega uma caixinha ali. De repente pode ajudar, né? Isso lá. Não. Vou pegar assim. Vamos lá? Partiu. Ixi, agora... Caramba, tô com medo. Como é que anda? Que legal. Acho que é... Sem esse daí na cabeça, hein. Caramba. Tem que ir pra fora, né? O médico quer dirigir o barco contra o... Ih, que legal. É verdade. É, só uma brincadeirinha, né? O... Que que é isso aí? Ah, o martelo. Vai lá. Arrocha aí. Minerador. Tic Tac. Tic Tac. Ha, ha. Tem alguma coisa lá pra cima? Hum? Tem alguma coisa lá pra cima? Eu nem lembro, mas... Vambora! Ah! Eita! O martelo tá na cabeça. Eita! Agora você colocou esse martelo no lugar. Ha, ha, ha. Difícil aqui, ó. Ha, ha, ha. Vambora. Pode pular. Vai levar? Vou levar. Vai que precisa dele. Fica aí. 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 Ah, da parte da martelada. Eu não lembrava disso. Não sabe? Quer dizer, acho que nem sabia disso. Ah, nem precisava do martelo mesmo não, ó. Como é que jogou martelo fora? É, com chefe de repente. É. Fica aí. Não. Não, ele perde. Sai, ô. Fica aí. Eu não sei como é que era a jogada. Espera ai, vou precisar pular ele. Eita! Olha esse! Que lesura! Eu gostei daquela tática que eu fiz. Fica aqui e pula ele. Eita! Não! É muito fácil passar dele também. Deixa eu ver se tem life aqui. Pô! De novo eu! Não, cara! Levinha tá com 6 e com 7! Cara! Levinha tá com 7 e eu tô com 3! Me joga ali em cima! Pega lá, pô! Vai lá, vai lá, vai lá! Ah, Levinha não! É pontos aqui! Vamos ver o que tem aqui! Uh! Entramos! Calma, pera ai! Eita! Olha! Eu sou do lado esquerdo! Tá, vai lá! Eu sou do lado esquerdo! Vai lá! Opa! Caramba! Me acertou! Cara, eu vou morrer nesse cara, bicho! Vai! Tô esperando pra atrapalhar ele! Eita! Ruidade, cara! A gente tá mal aqui, hein! Mas tá bom! Pegar a vidinha aqui! Pronto! Pegar a vidinha aqui! Pegar a vidinha, né? Aham! Pô, Levinha! É divertido esse jogo aqui, né? Demais! Aqui é show demais! Pô! Aqui a gente vai ter que ficar esperto, Levinha! Eu lembro de uma coisa, Renan! Que na minha... Eita! Na minha infância... Eu não tinha dificuldade pra zerar esse jogo, não! Eu jogava de dois com os amigos, né? Claro! Só que como faz muito tempo que eu não jogo... Eu tô assim, realmente... Como se fosse a primeira vez, cara! E é uma sensação muito bacana isso aí, sabia? Pera aí! Claro! O cara fica... Depois de muitos anos, né? Eu... Eu fiz esse daqui ano passado pro canal! Uhum! Mas... Fiz sem câmera! Ah! Fiz narrando, né? No mesmo tempo que Quantum Fighter, eu gravei esse! Eita! Entendi! Olha o forminha ali! Eita! O negócio desce devagar! Caramba! Olha a vidinha ali! Aí! Vai lá! Cuida daí! E eu fiz com câmera! Então foi outro... Vai lá, João! Então foi outro clima, né? Entendi! Ah! É outra pegada, né? Com certeza! Uh! São dois golpes daquele galo, viu? Isso! Aquele galinho ali! Olha ali! Que lanca esse galo! Opa! Pega ali! Pronto! Vambora! Tá! Cara! E aqui? Como é que é? Hum! Você lembra? Já vai pra cima aí! Fica aqui! Fica quieto aqui! Consigo aí! Consigo! Beleza! Pera aí! Vamos ver aqui o padrão do negócio, né? Ele sobe ali! Ah! Daquele ali, ó! Nós temos que já pular pra esquerda! Pera aí! Vê se tu consegue pular no de cima daí! Cara! Que bom! Um levar o outro, né? Eu posso te levar ou você me levar! Sei lá! Ah! Pode ser! Porque a tela vai comer! Entendeu? Deixa eu fazer o seguinte então! Deixa eu pegar aqui! Vou te levar então! Pode ser? Vamos escalar, tá? Se eu cair você tenta a próxima! Tá! Vamos ter um sensível de cada! Isso! Aníbal! Não tem jeito, meu irmão! Eu te pego! Pode ser! Já tô no palo dele aqui, ó! Deixa eu ver aqui! Pera aí! Não pode pelo menos! Caraca! Vacilei! Putz! Era pra te jogar pelo menos, cara! Vacilei! Não! Mas se me jogar... Matou nós dois! Matou os dois! Pera aí! Agora vai te... Deixa eu ver aqui! Tá! Se for cair... Ah! Olha aí! Faz isso aí, cara! Eu pulei pro lado errado! Calma! 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 Caraca! Pera aí! Deixa eu ver! Eu apertei o botão, mas o meu amigo não pulou! Vou tentar te jogar se eu for cair! Pera aí! Daí não morre os dois! Pera aí! Deixa eu ver aqui como é que é! Não precisa! Não precisa! Ah! Já saquei! Saquei! Pera aí! Pera aí! Isso! Tem quadro de cima! Foi o que eu tentei, mas não deu tempo! Aí, meu irmão! Aí! Fechou! Aí! Fechou! Calma aí! Boa! Pera aí! Pera aí! Aí sim, né? Bicho! Desse jeito mesmo, né? Eu não sei lá, né? Que no outro jogo lá a gente pudesse fazer isso! Vamos ver quem é que tem aí menos vida! Pera aí! Dá licença! É teu! Vai lá! Pronto! Você não se importa de ficar dando pausa toda hora pra conferir isso, mas é pra garantir! É bom olhar! É bom manter, né? O ritmo! Isso! Pra manter o ritmo, né? Saber como é que o cara tá indo! Vamos na G agora! Fechar todo o mapa, né? Olha essa música também! Que legal! O somzinho aqui! Olha aí! Tô fugindo aqui! Vem que vem! Esse aqui é o cassino, né? Pô! Ih, cara! É muito marcante de cena na minha cabeça essa trilha sonora! Oi! A trilha sonora desse jogo é muito marcante pra mim! Não, pra mim também! Nossa! Eu jogava esse aqui com os amigos direto! Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Olha! O jacaré pula, cara! Pula! 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 Espera aí! Você tá com o parafuso em alguém, né? É por baixo! É! É! Aí por cima aí é a festa da... É a festa da... É a festa da... Faz porque... Festa da florzinha! Uhum! Olha aqui, cara! Essas estrelinhas, o que elas nos dão? Vem aqui! Sobe em cima e pula! Ah! Eu tenho impressão que 100 flores é uma vida e 50 estrelas é uma vida! Entendeu? Olha esse negócio, meu! O Rockstat vai sobre mim aqui! Uhum! Sim! Esse pezinho que eu não sei o que é, cara! Até hoje eu não sei! Eu brinquei a internet e descobri depois! Uhum! Viu, animal? Oi! Espera aí! Dá uma noz aqui! Pode falar! 50 flores... 100 flores é uma vida! Ah! 100 flores é uma vida! Olha essa beira! 50 flores é uma vida! Calma aí! Só um pouquinho! Deixa eu só... Tem uma abelhinha aqui! Calma aí! Vem cá! Vou subir aqui! Vou tentar pegar esse negócio! Vai! Espera aí! Pula! Ixi! Não pula não quando está em cima! Aí! Pronto! Vambora! Pula! Aí! Para lá de baixo! Eita cara! Levei dano esse cara aqui! Pula! Aí! Cuidado com aquele cara lá! Aí! Quero um life! Quero um life! Perdi um lifezinho aqui ó! Aí! Agora sim! Aí! Vai ser o que passamos né! Deve ser legal! Olha uma vida que pegou! Deve ser legal para descobrir onde estão todos os... Os itens do jogo né! É! Esses escondidinhos são legais né! É! Dá para fazer mais para frente! Dá uma treinadinha assim! Para fazer uma jogatina demonstrando! Eita! Bem na hora cara! Olha o Rocksteady aqui! Espera aí! Tem que ser o seguinte! Como é um jogo antigo né! Uhum! Deve ter já! Sim! Se a gente for procurar! Se quiser saber né! Todas as fases né! Sei lá! Detalhando! Quer dizer! Eu não sei as coisinhas! Eu! Quando me preparei para a minha game play! Eu descobri várias! Caramba meu! Esse cara me derrubou! Olha! É! Ele te roubou! Uhum! Olha o verdinho aqui ó! Olha! Já recupera! Meu caro! Calma aí! Vamos lá! Vai! Pode ir! Tem que ir devagar para não! Porque eu empurro o outro né! Tem que ir devagar! Não chegar muito perto não! Olha o Tavidinho aqui! Olha o Tavidinho aqui! Olha o Tavidinho aqui! Não! A gente estava empatado! A gente estava empatado! A gente estava empatado! Faça isso! Não! Tem que fazer um! Assim né! Deixa eu ver! Posso ir? Vai! Vambora! Vambora! Beleza! Aqui de novo né! Sobe na minha cabeça aí! Eu pulo aqui ó! Vai! Pera aí! Eu vou te jogar lá de repente! Pera aí! Pera aí! Eu acho que é mais seguro fazer assim! Pera aí! Vai! Ah! Ele é uma vida! Era para você isso aí! Mas tudo bem! Bota aí! Primeiro eu vou colocar mais um para garantir! Hahaha! Tá! Aí sim hein! Nibble! Tá! Nibble engenheiro! Engenheiro teco né! Eita! Já começou levando dano cara! Caracas! Eu não fiz nada! Já comecei levando dano aqui! Tá! Vou ficar quieto aqui ó! Já que está no esquema aí! Não vou nem mexer! É! Ele caiu no esquema porque tu ficou num canto e outro! Sacou? Hum! Pronta! Quando jogaram no espinho de primeira Nibble! De cara! É sua vida lá! Vai lá! Pronto! Aqui ó! Buquê de flores para... Esquininha! Toma! Eu não sei o nome dela! Eu também não sei! Vamos lá! Agora pegar o foguete! Agora vai para o último mundo né! São dois mundos só que tem! Vou aproveitar e tomar uma aguinha também aqui! Esse aqui é mais curtinho! Esse aqui eu acho! Uhum! Acho que deve ter umas três fases! Não me lembro! É isso! Foi mesmo! Espera só um pouquinho! Só! Beleza! Vamos lá! Fechou? Fechou! Beleza! Cara! Eu lembrei desse caranguejo ó! Eu olhei para ele agora! Já lembrei dele! Caramba! Trava! Espera aí! Oh! Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Já elimina o caranguejo! Cara! Se eu não me engano nessa fase aqui! Vou levar um! Pare! Deixa eu levar uma! Vai! Pega! Se eu não me engana! Você não se engana! Tem uns macetinhos nessa fase aqui! Tem uns macetinhos nessa fase aqui! Para não se azarar! Não me lembro direito! Tem que me lembrar! Vai! Vamos com calma! Para não empurrar o outro! Uhum! Se tu quiser aí! Tu pula na minha cabeça! Vai lá! Não! Não precisa! Você vai querer! Tá! Eu não vou querer não! Eu também! Vambora! Vamos lá! Aí! Vê! Porque um bate no outro! Eu estou ficando até longe do seu! Eles dão um choque no outro! Tá certo! É! Olha o lobo! Ele não veio! Lobo, sei lá! Não! Esse é chato! Vou levar esse daqui! Olha ali! Agora eu vou! Mata ele! E aqui eu pego! A hora que eu pego aqui já! Vou pegar né! Melhor para garantir! Dei sorte meu irmão! Uma noze né! Vai vir o outro! Vai vir o outro desse! Tá! Vamos lá! E agora? Qual lado? Espera só um pouquinho! Já que está dando sopa o negócio! Vamos pegar né! Olha aqui ó! Eu vou jogar nele! Isso! Eu... Olha o lobo de novo ali! Como é que você chama? Raposa? Lobo? Como que é? Pior! Que bicho é esse? Eu chamo de esquilo! Mas que nós somos esquilos né! Uhum! Ele é um esquilão então! Tem que pegar o life você! Então vai na frente! Pra você pegar aí! Vamos lá! Eita! Olha! Sem pegar eu não consegui cara! A caixa! Poxa! Eu joguei bem na hora que ele acertou! Vamos! E aqui cara! Será que dá? É melhor deixar essa... De novo cara! Tentei acertar ele e não... É bom não pegar essa aqui não! Pera aí! Hihihi! Vamos lá! Vai lá! Que pé frio hein! Porra! Ah! Foi! Foi duas vidas meu irmãozinho! Fui! Olha o gato aí! Pera aí! Pera aí! Vamos fazer isso! Pera aí! 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 Essa é minha vida! Pega lá! Pode pegar! Ae! Pronto! Que que é aquele P ali, né Nebo? Pois é, depois Se quem acompanha... Quem estiver acompanhando A gameplay, né? Pode depois falar pra gente, né? Esse P significa isso, que eu não lembro mesmo Olha aqui esse Besouro! E como eu e o Nebo A gente tá sempre nessa Nessa... A gente gosta de fazer as gameplays treinadinho A gente também tá Gostando de fazer essa aqui sem Sem treinar, pegando assim Muito tempo sem jogar Pra brincar mesmo, né? Pra curtir, né Renan? Exatamente! A gente pode atirar abaixado, não sabia? Pode! É bom, facilita muito São umas coisinhas que eu lembro assim, né? Do game, que você atira abaixado Atirar abaixado? Facilita muito nesse cara aqui, ó Pera aí Não dá pra desligar ele? Não dá! Eu acho que não! Pelo menos... Calma aí Já passa, já passa! Poxa cara, nem tocou Se eu peguei o life, nem precisava Esse cara aqui... Pera aí, vou tentar acertar ele Mas dá pra passar por cima dele, ó Tranquilo, pula por cima dele Ele é burrão O que que houve cara? Meu cara foi empurrado pro lado ali O que que houve cara? Olha aí cara! Ele... O cara... Até ter que estar por trás ele... Ele sacaneou com você aí Puts, pera aí Complicado, hein? Pô, sim Eles colocam no lugar que complica mesmo, né? Aí, aí Nas pernas dele tem que morrer lá Pera aí Você tem que acertar nas pernas de si Aí Pode De novo, Leon Beleza? Vambora Vem aqui, tem aí? Pode ir lá Pode ir Opa Vamo lá, agora o chefão Tipo uma vidinha Uma coisinha ali Ah, no chefão não Nem sei qual esse bosta aqui Eu também não me lembro não Esse jogo aqui Não, se o cara for jogar em... Tipo assim, gameplay mesmo, treinadinho O cara zera esse aqui muito rápido, sabia? Muito rápido mesmo Dá pra zerar ele É que de dois é uma... É, é uma outra dinâmica, né? E... Ah, ele é uma vidinha, ó Vamo pegar essa vidinha Pega, isso Vambora Pronto Pronto Ah 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 Caraca Ah 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 O que que eu vim fazer aqui né cara, os dois morreram juntos? Putz, não pode morrer junto não sabia? Tu viu só, morrer junto já era. Eu não sei o movimento desse bicho mais. Ah, mas não tem muito movimento. Não, tem o padrãozinho dele sim que se faz que... Ah. Ó, vou tentar seguir o padrão dele. Ixi, não consegui pegar. Agora vai, agora vai. Ae. Vai, só mais uma. Cara, é muito fácil esse negócio aqui né. É quem tá... Tá descobrindo a raça aqui né. Eita, faz de bônus. Pega lá, pega lá. Pronto. Olha outra vida, cê viu? Ah, pra ele é sacanagem. Pô. Pô, a vida parecia ali, nós precisando de vida. É. Vamos ver. 7x7. 7x7, tá ótimo. Dá pra zerar eu acho. Eu também acho. Agora aqui de 2 cara, como é que a gente... Pera aí. Joga logo... Tem que sair correndo aqui, eu lembro que tem... Uuuuh, quero que venha esse telé. Se abaixa. Poxa, sacaneia contigo ali ó. Isso. Pai, fica na... Olha lá. Vou eu primeiro. Vai lá. Pera aí, agora eu vou indo. Cara, aqui é aquele lance da gente se carregar eu acho. É, pega ali essa caixa. Pera aí. Deve ter life ali ó. Sei lá. Vida, life. Life. Foi bem certinho aí. Vamos lá. Pera aí. É bom um carregar outro? Opa, para aí. Não é bom carregar outro não? Vai, vai lá. Se for que esse me joga. Beleza. Ui. Igual eu te joguei aquela hora ali. Puxa, igual aquela hora ali foi. Pera aí. Que da peitozinho. Pera aí. Vamos devagar. Quer pular comigo? Vamos lá. Beleza, vambora. Cara, eu me lembro de ir por baixo aqui. Caramba, tu não lembro desse cara não. Viu? Desvio. Sim, por baixo, né? Pera aí. Nossa, eu tô esquecendo de tudo, cara. Caramba, desvio na sorte ali, ó. Por baixo é mais fácil, é? Por baixo a gente precisa desviar só dentro desse aqui, ó. Opa, caralho. Eu sei que tem uma parte lá na frente que se o cara bobear, meu amigo, ele morre direto, ó. Isso aí? Isso aí eu lembro. Aqui tem um lugar que tem uma estrelinha. Esse aqui eu lembro que eu pegava essa estrelinha. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Aham. Deixa eu ver se eu vou pegar. Olha lá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não é que não, cara. Não é. Eu bobeguei, tá vendo? Ai. Vou morrer. Eu vou morrer. Pera aí. 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 Só um pouquinho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, espera aí, espera aí, isso aí, não é difícil aqui, tem só aqui, não é difícil não, espera aí, esses botões aí, eu não me lembro, vamos ver, ah, tem que fazer isso aqui, pronto, desativa o machado, Calma aí, beleza, tá, vamos lá, para aí, como é que está a nossa vida, só dá uma olhadinha, quantas vidas nós temos, só para ver, vamos ver, para aí, 5 e 7, tá, pera aí, cara, essa parte aqui eu lembro que é difícil, isso não, é que tem um macete, né, para fazer aqui, senão o cara dança, agora de 2, pera aí, Ô meu, eu gosto de ir, quer ver, ó, a paredinha aqui na ponta, se tu quiser fazer o chamariz, não sei se tu sabe fazer, tá, eu vou chamar lá ele, vai lá, fica aqui na ponta, tá, e eu não vou atirar para não te azarar, tá bom, eu vou voltar correndo então, tá, vai, beleza, vou chamar ele e vou voltar, tá, ai, não deu tempo, Tá, mas a gente precisava, tá, pega essa caixa aqui, você lembra, vai na frente então, tem mais outra, puxa, cara, a gente me acertou, tá, vai, deixa eu ir, vai lá, pode ir, pode ir, caramba, pera aí, só um pouquinho, ui, ainda bem que lindo, sorte, hein, beleza, Que sorte, hein, meu irmãozinho, nossa, que sorte mesmo, preciso de life, acho que não tem life não, caramba, o jacaré me pegar, caramba, o jacaré me pegou, bicho, me encurralou ali, Lá, trancou lá, isso, já, vai lá, ó, uma vidinha, quem precisa mais? Você, você mesmo, pega aí, beleza, vamos lá, vamos ver se não tem nada aí, de lifezinho, vai que tem uma, uma vidinha, é, uma vidinha, vai, isso, vê se tem uma vidinha, Não vou nem andar pra não pegar, até uma velazinha, é, não dá mais pra pegar não, pronto, fechou, vamos lá, agora o chefe, né, como é que é o esquema dele aqui? Aqui mesmo, ó, olha ali, ó, olha aqui onde eu tô, ó, olha aqui onde eu tô, tô vendo, se tu ficar parado aí, eu parado aqui já era, então vai, calma aí, quem que vai tirar nele, você ou eu? Tá, você vai, eu não saber desse ponto cego não, perda aí, perda aí, joga aí, joga, joga aí, joga, joga pra mim, ui, ui, opa, olha ali, foi parar o negócio, ui, parei que eu ia morrer, Fica, calma, 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 tá, joga aqui, joga, tá, joga aí, eita, cara, cuidado, ih, Renan, cuidado aí pra não fazer game over, Calma aí Joga nele, vai Tá, deixa Vou passar aí, então Não, calma aí Cuidado Cuidado pra fazer o game novo, Renan Não, 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 tá de boa Tá de boa? Beleza, detona ele aí Deixa eu dar um tirinho nele Vai, vai Vai Joga Ah, não consegui, cara Tá Mas fica pressionando ele Eu fico apertando ele Vai, joga aqui, agora vai Vai, pode ir, pode jogar em mim Pode jogar Aê, ixi Essa foi boa, hein Essa foi boa, bicho Que jogada maluca é essa, hein Você jogou na hora, levei o dano e jogou pra cima Foi boa essa, bicho Isso porque não foi nem ensaiado, né Imagina, se quisesse fazer ensaiadinho Eu não ia sair desse jeito Pô, rica de uma gameplay, né Pô, legal, ó Muito bacana Deu pra se divertir Legal aí, né, Renan Pô Só pra diversão, né, bicho Não, claro Com certeza Que a gente fez pra Dar risada Brincar um pouquinho Lembrar os bons tempos, né Mas vê que se a gente bobeia da game Dá, não Se o cara bobear assim Ficar brincando ali, dá, né É assim, é claro Mas tem um detalhe Se a gente jogar mesmo esse game Pegar pra Pegar o detalhezinho dele Cara, dá pra zerar sem morrer Sabia, Renan E rapidinho É, porque é um jogo assim Que não é difícil Só que, claro É um jogo que, assim A gente tá pegando sem treinar Sem nada E brincando Se divertindo Então Esse é o principal objetivo aqui, né Olha essa trilha sonora Claro O objetivo, cara O objetivo O objetivo é a gente se divertir Claro Que trilha sonora, meu Bom demais, né Sonzinho muito bem feito Olha Boa, Nibu Curtiu pra caramba Essa gameplay Eu acho que vamos Não sei O que é Dar mais umas palavras aí Eu acho que vamos Encerrar aqui Da tchau pro pessoal E vamos ver o que a gente vai jogar Isso Exatamente Só agradecer Renan Agradecer você primeiramente Pelo convite aí Pra fazer mais uma jogatina Em parceria aí E agradecer a todos Que acompanharam aí Nossa gameplay Isso aí Isso aí O Nibu é o bicho, né Tá louco Baita parceria Pra fazer gameplay Bom, pessoal Valeu aí Obrigado, Nibu Quero te agradecer também Por fazer a Terceira ou quarta Acho que a gente tá fazendo E beleza É verdade E logo vai ter mais, né Renan E Nem eu vou contar Do jogo secreto Ah, o jogo secreto O pessoal vai descobrir na hora É, porque se não sair Também a gente Não, vai ter que sair, né Vai ter que sair Vai ter que sair Bom, pessoal Obrigado pra quem acompanhou até aqui Ei, Teoria Vamos que vamos Obrigadão Valeu Até a próxima